Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma bicha. Louca! Eu queria aproveitar a marca de 100 vídeos no Tragédia e começar um dossiê pra gente desdobrar sobre a identidade gay. Claro que essa identidade gay, às vezes, vai ser um termo guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar a palavra gay por todos os LGBTs, porque, afinal de contas, a ideia de gay sempre é muito forçada, muito fixa na mente da nossa sociedade, porque existe toda uma questão de invisibilidade com as outras letras do LGBT. Mas hoje, particularmente, eu vou falar de homens gays. Eu vou falar de representatividades de homens gays no mundo nerd. em séries, quadrinhos, literatura, videogame e anime e mangá. Como eu já fiz, inclusive, com as representatividades trans em outro vídeo desta mesma playlist do Nerd & Drag. Então, vamos lá. Vamos inaugurar a nossa sequência de vídeos sobre, afinal de contas, o que é ser gay com uma lista de representações de personagens gays. Quando eu pensei nisso, eu pensei em botar uma boa representação gay em uma representação que seja um desfavor, um desserviço. Mas eu repensei, eu vou colocar só algumas boas representatividades de bons personagens gays, tá? Que meus amigos do Facebook me sugeriram, inclusive. Porque lá no vídeo das trans, o que eu fiz? Eu joguei no Google. Personagem trans videogame, personagem trans... Para ver o que o Google me dava. Como opção mais procurada ou mais evidente nos resultados de pesquisa. Para essa, eu já fiz. Diferente, eu pedi para as pessoas darem a sua opinião. Tá bom? Todo mundo entendeu o método de pesquisa deste dossiê. Então, vamos começar com literatura com um livro que eu não li. É por isso que é bom ter amigos. Seus amigos vão lá e te dão dicas. Eu não li Percy Jackson. E a razão pela qual eu não li Percy Jackson é porque eu acho Percy Jackson um saco. E por que eu acho Percy Jackson um saco? Porque a forma como aquele homem escreve é o... De ruim. Mas se você gosta, meu amor, tudo bem, tudo maravilhoso. Eu não vou discutir. A tia aqui não consegue ler. Mas os amigos da tia leram. E os amigos da tia leram e falaram do personagem Nico. Que é o filho de Hades na série. Porque eu sei mais ou menos do que se trata, tá? Eu não sou tão alienada assim. Gente, quem tem amigos nunca tá sozinho. Porque as pessoas fizeram uma descrição enorme de por que o Nico é um bom personagem gay pra gente falar de representatividade na literatura, ainda mais uma literatura infantil-juvenil. Como é uma série de livros baseada em mitologia grega, os outros personagens não estranham a sexualidade do Nico. O que é muito legal. Porque na Grécia, a gente só nem é a identidade gay. Porque a identidade gay, a homossexualidade, é também uma invenção social. Nós demos o nome de homossexual e de gay às pessoas que faziam sexo, homens que faziam sexo com homens, que os outros interessavam afetivamente no século XIX. Então, antes do século XIX, você chamasse alguém de gay, a pessoa que fazia para você falar... Porque não existia isso. Muito que bem. E é muito interessante fazer esse paralelo de como as criaturas divinas, os seres divinos, as entidades gregas, lidam zero com o problema da sexualidade do Nico e estão mais preocupados do fato dele ser filho de Hades e andar com a patotinha do que o fato dele ser uma bicha louca. O que faz com que você vire pra sua mãe, que está vendo esse vídeo com você, e diga Mãe, a gente não pode tirar as pessoas do nosso convívio só porque elas são bichas. A gente tem que ver com coisas além disso. Então, por causa disso, estou sim colocando o Nico nesta lista, embora eu não conheça o personagem. Porque é isso. Porque o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. Bom, e de literatura escrita, tradicional, eu vou para HQs e quadrinhos. E eu sei que recentemente muitos personagens gays têm surgido em quadrinhos, mas nenhum deles seria possível sem o Estrela Polar. O Estrela Polar da tropa alfa foi o primeiro mutante gay que nós temos conhecimento, ou pelo menos o primeiro, que causou efetivo impacto no mundo editorial de quadrinhos. O Estrela Polar abriu as portas, principalmente as pernas, para todos os outros personagens gays que apareceram no universo Marvel, e possivelmente no universo DC recentemente. Sem o Estrela Polar e seu casamento, que foi uma das capas mais comemoradas dos quadrinhos de X-Men, a gente provavelmente não teria o Hulklin e o Icano nos Jovens Vingadores, por exemplo. Então, por mais que o Estrela Polar não seja um dos personagens mais relevantes em superpoderes para o universo Marvel, para o universo dos mutantes, ele é um personagem extremamente importante para a nossa história, porque ele deu a cara a tapa antes de todos os outros personagens gays saírem do armário. Antes de tudo isso, a discussão feita com minorias mutantes, minorias de orientação sexual, eram realizadas essas discussões todas com a figura do Estrela Polar. Então, todas nós bichinhas, entendeu? Todos nós LGBTs, de modo geral, precisamos tirar o nosso chapéu, a nossa peruca, para o Estrela Polar. Obrigada, Estrela Polar, por existir. De quadrinhos para anime e mangá, eu fiz já um vídeo sobre Iaoi neste canal também, que falava sobre como é problemática as relações que a gente vê reproduzidas em Iaoi. E já naquela época, que acho que já tem um tempo em uso do vídeo, eu falava como Yuri On Ice é diferente dos outros animes e outros mangás, porque os personagens não têm uma relação tóxica e doentia um com o outro. Se você não quer spoiler, você pula uns 20 segundos, tá? Agora, porque eu vou falar nesse minuto que é spoiler. Nós já temos uma relação saudável entre o Yuri e o Vitor, nós já temos um noivado acontecendo, nós temos uma coisa que surge, assim, tão bonita, tão interessante, das pessoas se ajudando, sabe? De personagens que apoiam uns aos outros e que não têm essa relação de poder tão absurdamente discrepante entre os dois personagens. Claro que existem lá todas as outras questões, mas são questões úteis para o andamento da narrativa dos campeonatos de esqui, de esqui, de patinação de gelo. Esqui, é um esqui, é louca. De patinação de gelo. Então, assim, se a gente vai falar de personagens gays em anime e mangá, a gente vai, muito feliz, falar de Yuri On Ice e como a existência de Yuri On Ice muda o protocolo das relações entre homens em animes e mangás. Muito bem, agora vamos falar de séries. Existem diversas séries LGBTs por aí e não é sobre elas que eu quero falar. O que eu quero falar são de personagens gays inseridos em uma série de ficção científica, de fantasia, algo assim. Então, assim, podia falar da representatividade questionável de plural as folk ou a gente falar de séries como Lookin, séries que passam com pessoas gays, homens gays. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre personagens inseridos. E o personagem inserido mais interessante de todos os tempos segue sendo o Lafayette de True Blood. Inclusive, existe uma cena do Lafayette dando porrada nos homofóbicos que dizem que não querem pegar AIDS com a comida que ele preparou no restaurante, que é um negócio que tem que passar nas escolas, entendeu? Tá no nosso kit gay esta cena, porque ela é maravilhosa, porque, gente, precisamos mesmo de representatividade de bicha que não deita, ainda mais no atual momento que nós estamos. É pra não deitar pra ninguém, é pra enfiar porrada se falarem com você sim, é pra discutir, bater boca sim, entendeu? Não deita pra ninguém, Lafayette não deita pra ninguém, e por causa disso eu estou adicionando Lafayette como uma representação em séries muito importante. Se você não assistiu True Blood, eu não vou te dar um milhão de spoilers, porque, né, vamos te poupar disso, mas preste atenção em Lafayette e fique feliz, satisfeita, toda vez que ela lacrar com o cu das inimigas. Então, pra finalizar essa lista, eu vou falar sobre videogames, e aí é uma questão difícil. Nós temos poucos personagens gays relevantes em jogos de videogame, mesmo. Porque existem jogos como Dragon Age e Mass Effect, onde você pode pegar o seu protagonista e fazer ele se relacionar com outro homem. Mas parece que esse outro homem é tipo um acessório que está ali unicamente pra você utilizar. E eu não acho que isso quer dizer que ele seja um personagem gay. Ele é só um personagem que está disponível pra você fazer a sua fanservice toda contente. E então eu reuni alguns personagens lá num só de videogame pra gente poder discutir um pouco sobre eles. O primeiro deles é o Jun de Persona 2, que é um personagem que está apaixonado pelo protagonista. E esse é mais um dos jogos que, dependendo das suas escolhas, você pode fazer com que o protagonista termine com o amiguinho gay. Mas atenção, por que eu estou botando esse personagem e não estou colocando outros de Dragon Age? Primeiro que Persona 2 é um jogo antigo. Não é um jogo de 5 anos atrás. É um jogo que já tem aí um tempo. E segundo, que o personagem continua gay e apaixonado pelo protagonista, independente de você fazer ele se pegarem ou não. E em terceiro, que assim, fica difícil pra gente defender Persona, porque Persona é um jogo que tem um pouco de um tal do machismo, né? Em Persona, assim, por exemplo, você pode dar um espelho em todas as mulheres do teu grupo, mas você não pode dar um espelho em homem nenhum. Você pode ter 40 namoradas, mas nenhuma delas pode ter pinto. Então, assim... COMPLICADO! Eu queria falar sobre um outro personagem de Zelda, Breath of Wind, que o Ethan, dá a culpa do Ethan, beijo pra ele, me diz que é o Bolson, que é um mestre de obras, que é um personagem muito cativante e que não esconde a sua bichice, Kakakura, bicha pintosa, me identifico bastante, representatividade, hashtag contemplada, e ele fica lá conquistando a simpatia das pessoas e sendo bem boiola. Eu acho isso maravilhoso. Eu não joguei o jogo, mas eu não joguei. E é um personagem muito interessante da gente discutir nesse universo extremamente machista e heteronormativo que é o mundo de videogames. E queria terminar com o Varus, que é um personagem que tem um vídeo neste canal só pra ele, que eu vou deixar no final deles pra vocês acessarem pra gente discutir como que as visibilidades, as representatividades gays são usadas como moeda de troca. O Varus é um casal gay em um corpo só. E isso bate em vários outros tropos que eu vou falar no futuro sobre personagens gays, que é o trope do casal eterno. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu só quero que a gente saliente que existe o Varus, ele está em League of Legends, e tem um vídeo sobre ele. Se vocês querem saber mais sobre isso, vocês cliquem lá no final do vídeo. Desse vídeo, no caso. Bom, era só isso que eu tinha pra dizer. Curta e compartilhe este vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não percam os próximos vídeos pra gente ir debatendo essa questão da identidade, de ser gay. Se você se interessou por isso, você marca essa netinha, que a gente vai falar nos próximos tragédias sobre esse assunto e essa seara, tá bom? Eu vou sair por ali e até a próxima. Obrigada! Tchau!